Meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo, esse é o terceiro vídeo desse terceiro trimestre de 2018, onde nós estamos comentando as nossas lições bíblicas da Casa Publicadora CPAD. Nesse terceiro trimestre, nós estamos comentando a lição que tem como tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O comentarista dessa lição é o pastor Claudionor de Andrade, ele é consultor teológico das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus e nesta lição nós vamos dar continuidade, estamos estudando o livro de Levítico, como todos sabem, é um livro que é pouco utilizado nas nossas igrejas, existem poucas ministrações em nossos cultos acerca deste livro, porque é um livro cheio de regras, é um livro onde foi voltado mais para os sacerdotes e muitos acreditam que não tem algo proveitoso para extrair deste livro para aplicar nos dias em que nós estamos vivendo, quando na verdade é bem pelo contrário, porque o livro de Levítico é um livro que tem como tema central Santidade e isso é algo que não ficou lá no passado, é algo que abrange os nossos dias e hoje, mais do que nunca, precisamos pregar sobre santidade em nossas igrejas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então vamos dar início a essa lição de número 3, que é a lição de domingo agora, dia 15 de julho de 2018. O tema da lição de hoje é Os Ministros do Culto Levítico. Mas antes de dar início a esta lição, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal compartilhando a Bíblia, o meu primeiro pedido é, clica no botão que está por baixo deste vídeo, onde tem escrito inscrevesse, é um botãozinho vermelho com o nome inscrevesse. Ao lado vai ter um sininho, clica nesse sininho para ativar, para receber as notificações. Se você estiver assistindo essa videoaula através do seu celular, se você se inscrever através do seu celular, sempre que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para o seu celular ou para o seu e-mail. Então, clica em inscrever-se no canal para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Sempre que publicarmos um novo vídeo, o YouTube vai te informar. Mas para isso, além de você clicar em inscrever-se, você tem que ativar o sininho. Se abrir uma janela pop-up, você clica a opção receber notificações. O segundo pedido é, dá um joinha no vídeo se você gostar. Se você não gostar, você também pode clicar em não gostei. Deixe um comentário e eu estarei respondendo o seu comentário. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na sua igreja, para que assim o nosso canal possa alcançar um número maior de alunos, de professores, para que eu possa estar levando um pouco mais de conteúdo e agregando mais valor às suas ministrações e até mesmo no seu aprendizado. Muitas vezes, as pessoas que estão aí do outro lado, nem imaginam o trabalho que dá para gravar uma vídeo-aula como essa que você está assistindo nesse momento. A lição de número 2, que nós criamos semana passada, que foi a lição que ministramos domingo, que tem o título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Quando eu gravei a vídeo-aula, eu comecei a editar ela aproximadamente 5 horas da manhã. E quando deu próximo de 10 horas, quase 10 horas da manhã, toda a edição que eu tinha feito na aula deu um problema aqui no computador e eu perdi todo o trabalho que eu tinha feito. Eu tive que recomeçar novamente. Foram várias edições e vários erros, sempre dando erro. Foram várias tentativas para poder colocar a aula no ar. Então, foi um trabalho tremendo. Pensei até em não publicá-la porque eu fiquei o dia todo trabalhando até a noite para poder editar e subir ela para o canal. Então, é um trabalho muito grande que todos nós que gravamos vídeos temos que depois editar, corrigir os erros, subir para o nosso canal. E muitas vezes, as pessoas não dão o devido valor. Então, espero que você curta esse vídeo, que você compartilhe para nos ajudar, para nos motivar a dar continuidade a esse trabalho que é um trabalho tão maravilhoso que Deus colocou em nosso coração que é comentar as nossas lições e também criar outros vídeos explanando a palavra do nosso Deus. Então, vamos lá. Vamos dar início. Você que é aluno e professor, por obrigação, você tem que ler o textuário e a verdade prática para os seus alunos e depois vem a leitura bíblica em classe. O textuário dessa lição diz o seguinte Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor Está escrito no livro de Números, capítulo de número 3, versículo de número 45 A verdade prática diz o seguinte O chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara Como eu já disse, o tema dessa aula é os ministros do culto levítico Então nós vamos descobrir um pouco mais a fundo sobre o ministério sacerdotal, os levitas Quais eram as funções dos levitas no Antigo Testamento quando se tratava da tenda da congregação, do tabernáculo, no templo no serviço que eles prestavam ao Senhor Hoje em dia as pessoas que cantam, os cantores eles costumam bater no peito e dizer que são levitas mas quando nós vamos estudar a fundo nós vamos ficar sabendo, vamos conhecer que levitas não se trata somente de pessoas que cantavam não, levitas estava relacionado a vários tipos de serviços que eram prestados ao Senhor tanto na tenda da congregação, tabernáculo, tanto no templo enfim, e nesta aula nós vamos descobrir quem eram esses ministros e o que eles faziam e desta forma, a partir de hoje, daqui pra frente todas essas aulas que nós estamos ministrando temos vários professores aqui no Youtube ministrando também e desde já eu já recomendo pra você o canal Portal EBD do Evangelista Dr. Caramuru que é um dos melhores comentaristas não menosprezando os demais mas é um comentarista excepcional ele tem uma didática, uma metodologia de ensino extraordinária e eu recomendo você visitar o Portal EBD do Evangelista Caramuru é um ótimo, excelente professor mas vamos lá aqui na introdução nessa lição nós veremos como como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal a palavra levita está relacionada com a tribo de Levi Levi, um dos filhos de Jacó então nós vamos ver aqui mais adiante que Levi, ele foi fruto de um relacionamento que Jacó, ele teve com Lia, a irmã de Raquel o fruto desse relacionamento nasceu Levi o terceiro filho de Jacó com Lia e Lia quando ela teve este filho ela muito se alegrou porque ela era desprezada por Jacó haja vista que Jacó casou-se com ela porque foi enganado pelo seu sogro Labão mas Jacó ele amava Raquel então ele tinha prazer em estar ao lado de Raquel que era a mulher que ele amava no entanto Lia ela era desprezada mas como Raquel ela tinha sua madre fechada e a Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre dela de Raquel e ela não podia ter filhos então todos nós sabemos que naquela época a mulher que ela era estéreo que ela não podia dar luz a um filho ela não tinha tanto valor diante da sociedade mas aquelas mulheres que elas podiam gerar filhos para os seus maridos e principalmente quando se tratava de filhos do sexo masculino aquilo era algo que levantava mais a autoridade daquela mulher ela era considerada uma árvore frutífera mas aquela que não podia dar luz a um filho ela muitas vezes era desprezada o que não foi o caso de Raquel porque existia ali um amor genuíno um amor muito grande de Jacó para com Raquel da mesma forma que lá na frente nós vamos ver que Elcana ele tinha um amor muito grande por Ana mesmo Ana não gerando filhos para ele Penina gerava filhos mas mesmo assim Elcana não tratava Penina da mesma forma que ele tratava Ana e nós vamos ver que até na hora das poções quando eles iam se alimentar ele pegava uma boa parte uma parte excelente e reservava para Ana porque era a mulher que ele amava então Lia ela acreditou ela acreditou que com o nascimento de Levi o seu terceiro filho dessa vez Jacó se uniria a ela é o que nós vamos ver aqui logo no primeiro tópico que diz assim Levi a tribo sacerdotal e o primeiro subtópico diz o nascimento de Levi ao dar a luz a Levi declarou Lia agora esta vez se juntará meu marido comigo porque três filhos lhe tenho dado isso está escrito em Gênesis 29 34 por isso a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu terceiro filho e de fato os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das doze tribos de Israel Atos capítulo 7 versículo 8 mas quando nós vemos aqui no primeiro tópico Levi a tribo sacerdotal surge um questionamento por que entre doze tribos uma tribo somente foi escolhida como uma tribo sacerdotal por que será que Deus ele escolheu a tribo de Levi por que será que Deus escolheu toda todas as doze tribos para ser o seu povo sua propriedade peculiar e agora Deus ele escolhe dentre essas doze tribos uma única tribo para representar o ministério sacerdotal então é isso que nós vamos buscar entender agora nesse primeiro tópico e para isso nós vamos fazer a leitura no livro de Êxodo no capítulo de número 19 para nós entendermos que Deus ele deu a oportunidade para as doze tribos o propósito de Deus era fazer de Israel de todas as doze tribos de Israel uma nação sacerdotal essa nação as doze tribos de Israel seriam representantes do Senhor para as demais nações desta forma toda todas as outras nações elas seriam obrigadas a oferecer dízimo a nação de Israel isso um dia irá acontecer quando isso irá acontecer no período do milênio onde todas as nações serão obrigadas a subir a Jerusalém claro que não é toda a nação mas pelo menos o representante de cada nação será obrigado a subir a Jerusalém para participar da festa do tabernáculo ou das cabanas como era chamado também e isso está registrado aqui no livro de Zacarias no capítulo de número 14 o versículo de número 16 preste bastante atenção e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei o senhor dos exércitos e para celebrarem a festa das cabanas e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva então note que de uma forma ou de outra um dia todas as nações terão que subir a Jerusalém para adorar o senhor isso no período do milênio mas voltando para o assunto que nós estávamos que era sobre a o plano de Deus de uma nação sacerdotal para Israel está registrado aqui no livro de Êxodo capítulo 19 versículo de número 5 e 6 veja bem que existia uma condição para que a nação israelita ela fosse eleita uma nação sacerdotal então de cada tribo de Israel o primogênito seria do senhor ou seja ele iria trabalhar para o senhor no ministério sacerdotal versículo 5 diz agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades o meu conserto então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel então note que os planos de Deus era que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal para abençoar todas as demais nações e todas as demais nações iriam dizimar a nação de Israel mas como nós vamos ver lá no no capítulo de número trinta e dois de Êxodo quando o povo ele resolve mandar Arão construir um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro e desconstrói nos deuses para que nos guie ou seja um guia porque esse Moisés que subiu ao monte ele não mais descerá ele morreu esse homem que nos tirou da terra do Egito ele morreu então faz-nos um Deus ou Deus para que vá diante de nós a partir deste momento o povo rejeitou rejeitou a condição que Deus tinha dado para eles que era se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conceito então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e um como diz aqui guardares o meu conceito e um dos mandamentos que Deus tinha dado era para não adorar outros deuses não ter outros deuses e eles agora desobedeceram o conceito do Senhor desta forma eles abriram mão da mesma forma que Adão lá no Jardim do Éden ele abriu mão dos privilégios de estar ali na presença do Senhor no lugar santíssimo onde na primeira aula eu falei para você sobre o tabernáculo do Éden onde o Jardim do Éden ele era o lugar santíssimo quando o homem pegou que foi expulso do Jardim do Éden ele foi para o lugar santo e quando Caim levou Abel para o campo e o matou derramou sangue representava o átrio o local de sacrifício onde o sangue era derramado então da forma como Adão ele abriu mão do privilégio de estar ali dentro do Jardim do Éden e onde ele não precisava trabalhar para comer mas ele lavrava a terra porque foi uma função que Deus confiou em suas mãos porque ele era um mordomo um dispenseiro do Senhor ali no Jardim do Éden mas ele preferiu o pecado e se distanciar de Deus da mesma forma agora toda uma nação que tinha várias promessas da parte de Deus e uma das principais era ser uma nação sacerdotal para abençoar toda a terra porque era uma promessa de Deus que em Abraão em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra através desse plano que Israel seria uma nação sacerdotal então doze tribos que iriam alcançar todas as famílias da terra iriam ensinar-lhes a palavra do Senhor e todas as nações iriam oferecer dízimo a nação israelita mas quando eles se rebelaram contra o Senhor adorando aqui o bezerro nós vamos ver que Moisés quando ele desceu do monte está escrito no capítulo trinta e dois versículo vinte e seis em diante que quando Moisés se apresentou lá no meio do povo que viu tudo o que estava acontecendo eles dançando despidos uma vergonha tremenda e adorando aquele bezerro feito por mãos de homens pecadores e dizendo que era o Deus que tinha livrado eles da escravidão do Egito o versículo de número vinte e seis e vinte e sete diz pois se em pé Moisés na porta do arraial e disse quem é do Senhor venha a mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi preste bastante atenção porque isso aqui é o ponto chave desta lição e disse assim diz o Senhor o Deus de Israel cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e a cada um a seu amigo e a cada um ao seu próximo versículo vinte e e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns três mil homens olha só que coisa coisa impressionante toda a nação estava prostrada diante do pecado menos a tribo de Levi e quando Moisés se posiciona e diz quem é do Senhor vinde a mim daquelas doze tribos apenas uma única tribo se posicionou a favor do Senhor que foi a tribo de Levi a tribo de Levi ela era uma tribo de homens é que eram zelosos nós vamos ver lá no livro de Gênesis e eu anotei aqui no livro de Gênesis quando aconteceu aquele ato que Siquem ele ele abusou sexualmente de dinar nós vamos ver que Simeão e Levi eles eles intentaram tentaram se vingar se vingar Levi ele estava zelando pela honra da sua irmã e também da sua família ele ficou muito preocupado o que as pessoas iriam falar acerca da sua família e como eles ficariam desonrado diante das outras nações e se nada fosse feito poderia outros acontecimentos semelhantes as outras nações poderiam dar continuidade àquele tipo de ato que para eles era uma desonra então eles foram lá fizeram um acordo com o pai de Siquem o rapaz ele estava disposto a casar com a moça mas eles tanto Simeão quanto Levi principalmente Levi ele estava zelando pela santidade da sua família no caso da sua irmã de e ele matou todos os homens depois que fez aquele acordo que todos nós já conhece que era a circuncisão e ao terceiro dia eles estavam com dores horríveis e neste neste momento eles aproveitaram entraram na cidade mataram todos os homens e saquearam os despojos levaram as mulheres e crianças enfim nós vamos ver que este ato ele foi reprovado por Jacob onde está escrito nós vamos ver no livro de Gênesis no capítulo de número 49 versículo de número 5 em diante Simeão e Levi são irmãos as suas espadas são instrumentos de violência no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação minha glória não se ajunte porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois maldito seja o seu furor pois era forte e a sua ira pois era dura eu os dividirei em Jacob e os espalharei em Israel então o ato deles foram reprovados por Jacob e como eu escrevi aqui embora o ato fosse condenado por Jacob e tenha se tornado a razão porque ele os reprovou na bênção patriarcal e tem os versículos que eu acabei de ler mas ainda assim tinha algo de positivo naquela ação que Simeão e Levi eles tinham tomado uma um dos um dos benefícios foi o seguinte esse ato de vingança foi similar ao zelo mortal demonstrado pelos levitas em êxodo 32 versículo 25 ao 29 também números 25 versículo do 6 ao 13 com relação aos moradores de Siquem um bom resultado foi alcançado os habitantes de Canaã passaram a temê-lo e os deixaram em paz então isso está escrito em Gênesis 35 5 agora nós vamos ver o seguinte note note que note que Deus ele tinha o desejo de fazer de todas as doze tribos de Israel uma nação sacerdotal isso o texto deixa muito bem claro em êxodo 19 versículo 5 e 6 só que tinha uma condição mas mas nós bem sabemos que Deus pela sua presciência que é um dos seus atributos de conhecer o passado o presente e o futuro antecipadamente o que vai acontecer Deus ele já tinha escolhido Deus ele já tinha escolhido a tribo de Levi como um plano B Moisés como assim me explique melhor veja bem Deus ele não é onisciente ele não sabe de todas as coisas do passado do presente e do futuro então é lógico que Deus ele já sabia que Israel as onze tribos elas iriam fracassar elas não iriam cumprir com essa condição que Deus tinha dado que era guardar o seu conserto então antecipadamente através da sua presciência Deus reserva um plano B que era quem a tribo de Levi uma tribo de homens zelosos que tinha o prazer em guardar a santidade do Senhor que era ser santo então Deus viu que eram homens zelosos e que estariam aptos a exercer essa função sacerdotal que era cuidar da casa do Senhor os utensílios do Senhor agora isso nos leva para um texto que está lá no no Novo Testamento no livro de 1 Timóteo capítulo de número 3 versículo de número 5 veja só 1 Timóteo capítulo 3 versículo 5 diz porque se alguém não sabe governar sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus veja só que coisa impressionante agora o versículo 4 que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia aqui nós bem sabemos que está se referindo aos deveres dos bispos e dos diáconos olha só veja só o versículo 2 do capítulo 3 diz convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher de uma mulher vigilante sobre honesto hospitaleiro e apto para ensinar lembra aquele texto que está escrito desta forma no livro de Mateus capítulo de número 22 Mateus 22 14 porque muitos são chamados mas poucos escolhidos esse esse versículo ele faz com é muito sentido no que aconteceu foram doze tribos chamadas mas apenas uma tribo foi escolhida ou seja são muitos chamados mas poucos escolhidos doze tribos foram chamadas para ser uma nação sacerdotal mas apenas uma tribo estava na posição que Deus queria então da mesma forma é no ministério hoje hoje nós temos homens mulheres que atuam no ministério aqui na assembleia de Deus ministério missão nós não temos mulheres assumindo a posição de pastor não mulheres aqui no nosso ministério são dirigentes de ciclo de oração e missionárias mas cada pessoa cada irmão que trabalha na obra do senhor o porteiro o zelador é é o professor da escola bíblica dominical o coordenador os auxiliares os diáconos os presbíteros evangelistas pastores cada um desses homens e mulheres hoje são considerados levitas claro nós não somos levitas mas exercemos as mesmas funções que os levitas eles exerciam lá no antigo testamento até no novo testamento eles exerciam também esta função enquanto o templo ele estava erguido então preste bastante atenção levitas são chamados de levitas porque eles são descendentes da tribo de Levi por isso são chamados de levitas nós não somos levitas no entanto exercemos as funções que os levitas exerciam trabalhamos para o senhor prestamos um serviço para o senhor você quer saber o tipo de serviço que os levitas eles prestavam ao senhor lá no antigo testamento nós vamos ver aqui e como referência você pode ler o livro de números capítulo 4 você vai ver no livro de números capítulo 4 você vai ver as funções que os levitas eles eles exerciam preste bastante atenção nessa leitura que eu vou fazer agora para você ter uma visão mais mais ampla sobre os levitas e o serviço que eles desempenhavam para o senhor os descendentes da tribo de Levi realizavam todo e qualquer tipo de serviço dentro do templo aí aqui tem algumas divisões por casas os filhos de Coate zelavam por todas as coisas santíssimas os de Arão eram encarregados da arca e tudo que dizia respeito aos objetos usados no serviço do santuário os gersonitas eram responsáveis pelo transporte das cortinas do tabernáculo e os meraritas carregavam as armações de madeira do tabernáculo existiam também guardas porteiros padeiros administradores escribas juízes supervisores de construções incluindo os que louvavam o senhor com instrumentos musicais como está escrito no livro de primeiras crônicas no capítulo de número 23 primeiras crônicas capítulo de número 23 leia todo este capítulo para você entender todas essas funções que eu acabei de citar aqui e também números capítulo de número 4 para você entender um pouco mais então os levitas eles não tinham somente a função de cantar tocar instrumentos de música ou o ministério exerceu ministério sacerdotal não eles faziam muitos outros tipos de trabalhos conforme está escrito aqui tinha os guardas tinha os porteiros tinha os padeiros administradores escribas juízes supervisores de construções e também os que louvavam ao senhor então não era somente louvor não era somente sacerdote mas como nós estávamos vendo que o propósito de Deus era chamar as doze tribos para representá-lo mas apenas uma tribo estava à disposição e foi essa tribo que eu posso chamar de o plano B de Deus já que a nação de Israel as doze tribos rejeitaram da mesma forma que nós vemos um plano B para a igreja Deus tinha um plano B quando nós vamos lá para o livro de João no capítulo de número um versículo de número onze veio para o que era seu e os seus não o receberam doze mas a todos quantos os receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome veja bem da mesma forma que eles não receberam a bênção que Deus tinha reservado para eles agora Deus usa o plano B escolhendo a tribo de Levim da mesma forma que os filhos de Israel não aceitaram não receberam Jesus e todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus daqueles que creram no seu nome os gentios nós éramos gentios e fomos alcançados pela graça e passamos a ser igreja fazer parte do corpo de Cristo onde ele é o cabeça ou a cabeça da igreja então Deus ele chamou a tribo de Levi e agora deu instruções de tudo quanto eles tinham que fazer vamos vamos mais adiante aqui no segundo tópico fala sobre o sumo sacerdote como era levantado um sumo sacerdote Deus ele escolheu Arão então preste bastante atenção que isso é muito importante você levar para a sua sala de aula veja bem para exercer o ministério sacerdotal era obrigado vim da tribo de Levi só que como nós vimos lá em em primeiro crônicas no capítulo 23 nós vamos ver que não existia somente uma casa na tribo de Levi mas para exercer o ministério sacerdotal não era tão somente é não não tinha que vir somente da tribo de Levi mas tinha que vir especificamente de uma casa que era a casa de Arão tinha que vir desta casa casa de Arão lá na frente nós vamos ver uma exceção porque Deus quando ele quer ele faz da forma como ele quer o profeta Samuel ele era levita ele era da tribo de Levi no entanto ele não vinha da casa de Arão mas ele exerceu o ministério sacerdotal em Israel porque assim foi da vontade do Senhor mas para exercer o ministério sacerdotal tinha que vir da casa de Arão da tribo de Levi e da casa de Arão então Arão ele foi levantado como sumo sacerdote ou seja quando fala sumo sacerdote ele estava a um nível acima dos sacerdotes então ele tinha uma responsabilidade maior do que a do sacerdote só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo já os sacerdotes só tinha acesso até o lugar santo quando o sumo sacerdote ele morria as suas vestes sumo sacerdotal ele era despido daquelas vestes e era passado para o seu filho primogênito nós vamos ver que aconteceu isso com Arão quando ele morreu Moisés tirou as vestes dele e passou para o seu filho mais velho e ele se tornou sumo sacerdote e aí dava continuidade era vitalício ou seja enquanto ele vivesse ele exerceria essa função de sumo sacerdote quando ele morria passava para o seu filho então é bom que você entenda que para exercer o ministério sacerdotal tinha que vir da tribo de Levi e especificamente da casa de Arão porque foi a tribo que Deus escolheu para exercer esse ministério já que as doze tribos rejeitaram então veja bem descendente de Arão o sumo sacerdote era era o principal representante do culto divino no antigo testamento êxodo 28 1 por essa razão o senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica a de Levi e de uma família ainda mais específica a casa de Arão êxodo 6 do versículo 16 ao 23 o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado do povo Hebreus 5 1 portanto ele fazia intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus era sua responsabilidade também instruir o povo santo note que o sumo sacerdote embora ele exercesse uma função com uma grande responsabilidade e também um grande privilégio ele não era um homem perfeito ele era um homem como qualquer outro ele apenas exercia sobre os seus ombros o peso da responsabilidade no entanto ele era revestido por uma unção que Deus ungia ele Deus o capacitava para ele exercer aquela função de sacerdote de sumo sacerdote mas note que ele era um homem falho como qualquer outro tanto é que ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados para depois oferecer sacrifício pelo pecado do povo ele era um pecador como qualquer outro homem só existiu um sumo sacerdote que não teve pecado que foi Jesus os demais todos eles pecaram é tanto que eles ofereciam sacrifícios contínuos sacrifícios diariamente já o sumo sacerdote oferecia sacrifício uma vez por ano pelo seu pecado e pelo pecado de toda a nação mas Jesus como sumo sacerdote não vindo da linhagem de Arão porque Jesus não veio da tribo de Levi bem pelo contrário Jesus ele veio da tribo de Judá ele vindo da tribo de Judá pela ótica humana pela lei ele não tinha nenhuma condição de exercer o ministério sacerdotal em Israel já que existia aquele aquele crivo onde tinha que vir da tribo de Levi e da casa de Arão Jesus não veio da tribo de Levi nem da casa de Arão ele veio da tribo de Judá é tanto é que ele é chamado o leão da tribo de Judá só que Jesus ele veio de uma linhagem sacerdotal muito mais importante do que a casa de Arão a tribo de Levi a linhagem sacerdotal que Jesus veio foi segundo a linhagem de Melquisedeque tanto é que no livro de Hebreus no capítulo 7 versículo 14 em diante vai dizer assim Hebreus capítulo 7 versículo 14 em diante visto ser manifesto que nosso senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio veja bem porque o sacerdócio tinha que vir da tribo de Levi da casa de Arão Moisés nunca falou em nenhum sacerdócio vindo de outra tribo como a tribo de Judá por exemplo 15 e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal mas segundo a virtude da vida incorruptível porque dele assim se testifica tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque olha só que coisa extraordinária vamos ver no livro de salmos no número 110 salmo de número 110 110 salmo de número 110 o versículo de número 4 que diz jurou o senhor e não se arrependerá tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque então veja bem quando vamos ler ainda Hebreus 7 o versículo de número 21 mas este com juramento por aquele que ele disse jurou o senhor e não se arrependerá tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque de tanto melhor conceito Jesus foi feito fiador porque Melquisedeque quando diz que ele foi um sacerdote que não teve começo nem fim algumas pessoas podem pensar que Melquisedeque ele não morreu só que o que o texto quer dizer é que ele não tem nada escrito nenhuma genealogia quem foi o pai dele nem quando ele morreu mas note note é anote isso para você também passar para os seus alunos na sua sala de aula Melquisedeque ele era um cananeu ele era um cananeu ele morava em uma cidade aonde as pessoas eram idólatras quando diz que Melquisedeque rei de salém é quer dizer rei de justiça rei de paz salém mais a frente quando foi conquistada pelo rei Davi ele deu um cumprimento e tornou-se Jerusalém então salém é a cidade de Jerusalém Melquisedeque rei de salém ele era rei de Jerusalém e ele vivia no meio de um povo idólatra mas a pergunta é como um homem que vivia no meio de uma população idólatra ele era rei de justiça ele era rei de paz e ele agora quando Abraão vinha daquela guerra do aonde Sodoma e Gomorra tinha sido invadida e Abraão venceu aquela guerra com os 318 homens bem preparados é agora Melquisedeque que vem ao encontro dele e oferece-lhe pão e vinho note que Abraão um dia ele era um homem assim como Melquisedeque morava no meio de uma população idólatra o seu pai era idólatra mas assim como Abraão um dia ouviu a voz do Senhor e ele acreditou e a partir daquele momento passou a seguir e a servir ao único e verdadeiro Deus acredito eu que da mesma forma que Deus se manifestou para Abraão no meio de uma população idólatra Deus se manifestou também para Melquisedeque rei de Salém da mesma forma e ele acreditou e ele passou a seguir e a servir ao único e verdadeiro Deus note que quando se você for ler a história quando aquele rei de Sodoma veio ao encontro de ao encontro de Abraão e ele quis dar os despojos a dar os despojos a Abraão Abraão não quis ele rejeitou ele não quis nenhum presente daquele rei porque ele sabia que aquele rei depois ele iria falar que Abraão só enriqueceu porque ele presenteou Abraão ele encheu Abraão de presente vamos ver aqui o texto Gênesis capítulo 14 versículo de número 16 e 17 tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló seu irmão e a sua fazenda e também as mulheres e o povo e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois que voltou de ferir a Kedorlaumé e os reis que estavam com ele no vale de Savé que é o vale do rei olha só e Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho e este era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou e disse bendito seja Abraão do Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo veja bem e o rei de Sodoma disse a Abraão dai-me as minhas almas e a fazenda toma para ti Abraão porém disse ao rei de Sodoma levantei minha mão ao Senhor o Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra e juro que desde um fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu para que não diga eu enriqueci a Abraão então nós podemos ver aqui entender que Abraão se identificou com Melquisedeque aceitou o pão e o vinho e tinha Melquisedeque teve Melquisedeque como alguém superior a ele porque se ele deu o dízimo de tudo quanto ele possuía isso significa que Melquisedeque estava em um nível acima de Abraão porque aquele que recebe dízimo é mais importante do que aquele que paga o dízimo entendeu então ele recebeu a oferta de Melquisedeque mas ele não recebeu a oferta daquele rei de Sodoma porque porque ele não queria que mais à frente aquele rei disse que ele enriqueceu Abraão porque Abraão ele não vivia debaixo de promessas de homens a promessa que ele estava aguardando era a que Deus tinha lhe feito queria dar riquezas a ele iria engrandecer o nome dele e nele seria bendito a todas as famílias da terra mas vamos um pouco mais adiante você já entendeu que Levita não é somente uma pessoa que louvava que tocava instrumentos não eram pessoas que exerciam várias funções no templo antes do templo já no tabernáculo eles já foram separados eles foram escolhidos por Deus porque como lá no Egito quando Deus manda outro em uma praga que é a morte dos primogênitos Deus poupou os primogênitos dos filhos de Israel então Deus disse todo primogênito agora pertence a mim nós vamos ver aqui vamos ler aqui no livro de números números capítulo de número 3 número capítulo de número 3 versículo 45 eu recomendo que você leia o capítulo de número 3 por completo porque a epígrafe já deixa bem claro os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo versículo 45 44 45 e falou o senhor a Moisés dizendo toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais por quanto os levitas serão meus eu sou o senhor então aqui no capítulo 3 de números versículo 45 Deus está dizendo que todos os levitas pertencem a ele já no capítulo de número 8 do livro de números o versículo 14 diz assim e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel para que os levitas meus sejam e depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação e tu os purificarás e por oferta de movimento os moverás então note que Deus ele escolheu os levitas como sua propriedade peculiar para trabalhar no tabernáculo mais à frente trabalhar no templo todos os serviços eram divididos entre eles então existia várias funções então fica muito bem claro também isso no primeiro ponto no primeiro tópico no segundo tópico o ministério sacerdotal como eram escolhidos tinha que vir da tribo de Levi especificamente da casa de Arão e o sacerdote ele tinha a responsabilidade de representar o povo diante de Deus ele pegava as queixas do povo e ele apresentava a Deus ele oferecia sacrifício para que Deus assim ele ele perdoasse ou encobrisse o pecado do povo ele era ungido para o ofício o Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino êxodo 2841 o cargo era vitalício então enquanto ele vivesse ele exercia aquela função se eles andassem no caminho da retidão sempre procurasse agradar o Senhor e fizesse tudo de acordo com o que Deus tinha determinado eles enquanto eles vivessem eles estariam à frente do sacerdócio mais à frente nós vamos ver outro caso que foi o caso dos filhos de Eli Ofenis e Finéas que também eles estavam ali exercendo o sacerdócio iria dar continuidade à linhagem do seu pai Eli mas como eles estavam desagradando ao Senhor fazendo coisas que estava profanando o lugar santo Deus os matou também quando eles foram à guerra conduzindo a arca da aliança então era vitalício se eles obedecessem caso desobedecesse Deus os matava e aqui o subtópico 4 do segundo tópico diz apesar da importância do cargo o sumo sacerdote não era considerado infalível como eu já disse nem estava acima da lei de Deus sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel aqui é muito importante eu deixar claro que às vezes as pessoas por ter um cargo elevado como pastor evangelista presbítero eles acabam achando que esta função que eles exercem os coloca acima dos demais que estão em uma hierarquia mais abaixo mas na verdade a Bíblia diz que a quem mais é dado mais será cobrado e essa função que eles exercem embora seja importante mas eles não deixam de ser servos a função deles do pastor do evangelista do presbítero diácono auxiliar enfim é servir servir ao Senhor servir ao próximo Jesus ele deu o maior exemplo para todos nós mesmo ele sendo o Senhor ele se submeteu a lavar os pés dos seus discípulos e sempre deixou claro aquele que dentre vós quiser ser o maior lá será o menor porque Jesus ele não veio para ser servido ele veio para servir então a função do pastor é servir é dar a vida pela sua ovelha assim como Davi lutava com o leão lutava com o urso e arrebatava as ovelhas da boca do leão do urso essa é a função do pastor não achar que eu tenho 10, 20, 30, 40 anos de ministério isso não significa nada porque naquele dia nós vamos ver verdadeiramente quem estava andando com o Senhor e quem estava apenas com seus lábios honrando Deus mas com o coração distante do Senhor e o terceiro tópico que diz direitos e deveres dos levitas bem sabemos que os levitas eles não tiveram direitos quando a terra ela foi dividida terra de Canaã quando ela foi dividida os levitas eles não tiveram direito no livro de número capítulo 18 o versículo de número 20 disse também o Senhor Arão na sua possessão nenhuma terás e no meio deles nenhuma parte terás eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério que exerce o ministério da tenda da congregação veja bem algumas pessoas podem até pensar que a tribo de Levi ela foi desprezada que a tribo de Levi ela pelo fato dela não ter recebido heranças ela foi desprezada pelo Senhor só que bem pelo contrário eu vou te dizer que a tribo de Levi ela foi mais beneficiada mais privilegiada do que as outras onze tribos sabe por quê? porque Deus ele disse que eu sou a sua parte eu sou a sua herança como nós vemos aqui no versículo o versículo de número 20 eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel aí eu te pergunto você prefere você prefere depender do homem ou depender de Deus? você prefere ser cuidado pelo homem ou ser cuidado por Deus? mas por que será que Deus ele chegou e disse que ele era a parte dos levitas e a sua herança? em outras palavras ele estava ensinando aqui o que Jesus iria ensinar lá na frente ao homem não depender do homem mas depender de Deus e não a juntar tesouros aqui na terra e colocar o seu coração porque aonde está o seu tesouro aí estará o teu coração quando ele diz quando ele diz eu sou a tua herança ele estava ensinando os levitas a exercer a sua fé e a confiar plenamente no Senhor em outras palavras Deus estava dizendo para a tribo de Levi vocês nunca serão desamparados porque vocês são meus eu tomei vocês para mim e eu cuidarei de vocês claro que Deus ele cuidava de todas as outras tribos mas a tribo de Levi ele tinha um cuidado especial porque ele era a herança daquela tribo e ele estava ensinando aquela tribo que era uma tribo zelosa que Deus iria cuidar deles em todos os momentos e ensinando eles a depender do Senhor e isso nos dá uma grande lição para os dias de hoje aonde nós venhamos aprender a depender do Senhor porque nós somos propriedade peculiar do Senhor então se Deus cuida das aves do céu que não semeia não cega não ajunta em celeiro todavia o vosso Pai Celestial as alimenta quanto mais eu e você Deus ele tem um amor e um carinho muito grande por cada um de nós assim como tinha pela tribo de Levi ele tem o mesmo amor e o mesmo carinho por cada um de nós e ele é a nossa herança então aprenda a depender mais do Senhor a confiar mais no Senhor porque até aqui ele tem cuidado de vós então os levitas como não tinha herança Deus era a própria herança dele e tinha dado ordenança para que as demais tribos levasse o dízimo eles tinham obrigação de comer do altar a bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário e nós vamos ver outro versículo que diz que não atarás a boca do boi quando ele está quando ele está trabalhando então ele está dizendo em outras palavras que o trabalhador é digno do seu salário mesmo que seja um animal se ele está trabalhando claro que ele tem direito de se alimentar então eles os levitas eles comiam do altar eles dependiam inteiramente do Senhor eles tinham que viver uma vida santa porque eles estavam à frente do trabalho e isso trazendo para os nossos dias todos aqueles que exercem uma função na casa do Senhor são espelho para as demais pessoas para os membros para os congregados então tem que dar exemplo ela tem que viver uma vida santa tem que ter uma boa conduta tem que ter caráter e isso parte para os versículos que nós lemos lá no livro de de primeiro Timóteo onde fala fala sobre os bispos porque se alguém não sabe governar sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus e quando fala a sua própria casa está falando do seu estabelecimento se você não sabe zelar da sua casa se você não sabe governar bem a sua família a sua esposa os seus filhos viver uma vida santa uma vida exemplar como você irá governar a casa do Senhor se você não é capaz de governar sua própria casa e aí partimos para a parte espiritual que a casa representa também o próprio corpo e se você não cuida do seu próprio corpo da sua saúde se você não tem cuidado da sua saúde do seu corpo que é a sua casa se você anda fazendo coisas que não agrada ao Senhor bebendo fumando se prostituindo enganando como você vai cuidar das coisas do Senhor como você será capaz de estar à frente da obra ministrando ministrando louvando exercendo alguma função se você não consegue ser um espelho para as outras pessoas que estão ao seu redor te observando então era importante que os levitas eles fossem espelhos exemplares eles dessem exemplo o que não foi o caso de Nadab e Abiô o que não foi o caso de os filhos de Elis Ofenis e Finéas onde todas praticamente a nação inteira estava murmurando como o próprio pai quando foi aconselhar ele disse olha não é não é bom o que vocês estão fazendo todo mundo está comentando então eles não foram exemplares eles não deram bom testemunho e para exercer essa função tinha que ser irrepreensível como hoje nós podemos ver os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos de sua própria casa o capítulo 5 versículo 17 de primeiro Timóteo diz os presbíteros que governam bem sejam estimados dignos de duplicar da honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina ou seja algumas pessoas criticam os pastores que recebem da obra mas aqui está deixando muito bem claro no Timóteo primeiro Timóteo 5 17 que os presbíteros aqueles que são dedicados à palavra à doutrina eles têm que ser remunerados e eu digo isso porque quando o pastor ele recebe ele é remunerado da obra ele tem muito mais tempo para se dedicar à igreja a cada uma das suas ovelhas ele tem tempo para sentar para ouvir as suas ovelhas para dar um aconselhamento resolver um problema agora imagine um pastor quando ele precisa trabalhar fora ele trabalha 8 horas por dia e os 6 ou 6 dias durante a semana então ele já fica cansado ele não tem tanto tempo para meditar na palavra e agora para resolver os problemas as questões que surgem na igreja então o seu tempo fica muito limitado e além dele ter os problemas dele pessoal familiar problemas na empresa no trabalho ainda os problemas na igreja que nós sabemos que são muitos e infinitos sempre tem problema para o pastor resolver e sempre acaba indo para o pastor para o pastor resolver e muitas vezes ele tem que levar aqueles problemas para sua casa não consegue dormir à noite com tanto problema como é que vai solucionar determinada questão que surgiu então é mais do que justo que o pastor ele seja remunerado e aí parte para outras áreas cantores pregadores o que eu não acho correto é quando o pregador ele estipula um valor exorbitante onde ele passa a ser um mercenário ao invés de ser um mensageiro um servo do senhor então pregadores que extrapolam nos seus cachês que cobram 3, 4, 5 mil para pregar 40, 50 minutos e muitas vezes uma mensagem mecanizada que já está ali no automático prega uma mensagem aqui chegar ali a mesma mensagem lá a mesma mensagem já está no automático muitas vezes não tem nem tempo de orar não tem mais nem tempo de meditar na palavra e ainda cobra um valor absurdo para chegar na igreja e pregar uma mensagem vazia uma mensagem mecanizada contra esse tipo de pregador esse tipo de cantor eu me posiciono contra claro que o pregador ele precisa comprar livros livros são caros essa bíblia essa bíblia que eu comprei que é a Bible Cronos a Bible Cronos eu paguei 270 foi 277 reais aproximadamente é a bíblia que foi ela foi projetada pelo doutor Alderir Nelson Rocha aqui é apenas embora ela é grandona e bem bem cheia aqui é apenas o o novo testamento é uma bíblia em ordem cronológica é esse esse dicionário aqui eu paguei acho que foi 180 ou foi 200 e algumas coisas não lembro bem esses livros então é necessário você investir e se você se dedica se você investe é mais do que justo quando você vai pregar a igreja o pastor quem convidou dá uma oferta eu quando vou ministrar nas igrejas eu não cobro eu não cobro nenhum valor e eu sempre deixei claro não cobro valor me desse somente o da gasolina se quisesse dar uma oferta tudo bem então por que porque eu não dependia da obra eu não vivo da obra não vivo da obra mas mas se eu vivesse da obra claro que seria bom receber uma oferta uma oferta que cobrisse os custos e que desse para você se manter mas não estipular um valor exorbitante para você pregar 40 50 minutos e hoje em dia onde na maioria das vezes o tempo é muito limitado é tantas coisas que acontecem no culto vamos fazer uma peça vamos fazer isso vamos fazer aquilo outro e quando passa para o pregador ministrar é 15 20 minutos então não é justo mas são coisas que acontecem nós sabemos que acontecem por aí o tempo todo mas o trabalhador é digno do seu salário assim como os levitas eles dependiam do altar para sobreviver seria bom que todo pastor fosse remunerado pela igreja e eu digo isso porque aqui aqui em Sergipe e em Aracaju temos muitos pastores que estão exercendo a função pastoral mas que não são remunerados o meu pastor ele é pastor voluntário o ministério não paga nem a gasolina que ele usa no seu carro para vir para a igreja três vezes por semana quatro vezes porque tem o domingo pela manhã então vem na terça na quinta terça, quinta domingo de manhã e domingo à noite então seria bom que fosse remunerado e não só eles são vários são dezenas dezenas e dezenas de pastores que estão tomando conta de igreja e que o ministério não paga nem a gasolina para ele se locomover isso é uma injustiça tendo em vista que o versículo que nós lemos em primeiro Timóteo 5, 17 diz os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina quando fala duplicada honra está se referindo aqui a ser honrado a receber salário porque ele se dedica ele se dedica a ensinar a palavra então é mais do que justo que eles sejam remunerados para que haja mais dedicação ainda mais cuidado para com o povo então é isso que está acontecendo hoje muitos pastores estão trabalhando desmotivados estão à frente da obra muitas vezes ficando doente depressivo os que são os que são remunerados muitas vezes um salário muito baixo e para lidar com com o problema das pessoas então tem que tem que ser muito remunerado é uma função que precisa ser bem remunerada porque trabalhar com pessoas não é fácil então e aqui para concluirmos essa lição a conclusão diz o sacerdócio levítico era glorioso seus membros eram considerados príncipes de Deus Zacarias 3.8 todavia o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico pois é eterno conforme eu já tinha lido Salmo 114 114 Hebreus 7 13 ao 17 quanto a nós somos uma nação santa profética e sacerdotal pois recebemos a incumbência de proclamar o evangelho e interceder pelos que perecem 1 Pedro 2.9 hoje nós somos a nação santa um sacerdócio real porque quando Jesus morreu na cruz do calvário o véu do templo se rasgou de alto a baixo e ele fez de cada um de nós que o aceita como único e suficiente Salvador um sacerdócio real onde nós temos direito de entrar no lugar santo no átrio no lugar santo no lugar santíssimo e falar com ele pessoalmente como os sumos sacerdotes e os sacerdotes faziam na antiga aliança por isso que nós somos sacerdócio real toda a igreja é um sacerdócio real então eu espero que você tenha gostado dessa aula que você deixe o seu joinha que você se inscreva aqui no canal compartilhe nas suas redes sociais para que esse trabalho ele não venha parar para que eu possa cada dia mais estar mais motivado a estar meditando na palavra e trazendo aqui um pouco mais de conteúdo para você para ter ajudado nas suas ministrações e também nas suas aulas na escola bíblica dominical meu nome é Moisés Santos Sobreiro aqui na Assembleia de Deus no Estado de Segipe na cidade de Aracaju Ministério Missão então eu fico muito grato com a sua visita aqui ao nosso canal você está assistindo esse vídeo até o final espero que você nos siga também lá no Facebook aqui por baixo na descrição tem a nossa página e enfim muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo próxima semana um forte abraço e fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto